É muita dor é, está lhes fatiga roer o osso Oh meu senhor, está mesmo sério Estão com calor, porque eu te amo, você me ama Estão com rancor, isso é mesmo feio Estão a inventar histórias, fazer uma bomba para destruir Só que eles não vão conseguir, só que eles não vão conseguir Em nome de amor que eu tenho, eu estou disposta para sumir Para quem está a querer competir, para quem está a querer competir Estão e estou em vale, estão já se enervar Estão se incomodar, dor de contovel Estão com como chão, chão, chão Porque eu te amo, você me ama Estão sempre no chão, chão, chão A sentar-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Se estão nervosos, vão piscar Nada de se estressar, vão passear Estão inventando histórias, fazer uma bomba para destruir Só que eles não vão conseguir, só que eles não vão conseguir Em nome do amor, eu estou bem disposto Para o pão já sumir Pão já sumir Está aqui estou em vale Estão já se enervar Estão se incomodar, dor de contovel Está aqui estou em vale Estão já se enervar Estão se incomodar, dor de contovel Está aqui estou em vale Estão já se enervar Estão se incomodar, dor de contovel Está aqui estou em vale Estão já se enervar Estão se incomodar, dor de contovel Está aqui estou em vale Estão já se enervar Estão se incomodar, dor de contovel Está aqui estou em vale Estão já se enervar Estão se incomodar, dor de contovel Estão já se incomodar, dor de contovel Estão já se incomodar, dor de contovel Estão já se incomodar, dor de contovel